Fala galera, aqui é o Alpha Games, eu ensino aqui um vídeo de Construtil Simulator 2014 Então eu tava olhando alguns jogos aqui da Google Play e encontrei esse jogo, por esse jogo custa R$3,00 Mas eu vou tá deixando o link dele que vai tá lá na minha página pra você tá baixando Você baixa o APK e depois data barra o BB, que é bem simples, você que não sabe instalar esse estilo dá uma pesquisada no YouTube que tem tutorial ensinando Então acabei de iniciar aqui, acabei de baixar, não sei, na verdade eu já entrei e já criei um outro perfil pra mim que tá configurando os comandos Então Foguinho, toma posse de sua herança, eu ganhei uma herança aqui que é essa empresa de construção Olá Foguinho, eu sou o João Pedro, mas pode me tratar por JP, aí sim, já tínhamos tido contato por telefone Pois é, esta é uma empresa aqui, Herdash, do teu tio, muito bem-vindo, ó Então eu ganhei uma empresa aqui do meu tio, uma história aqui no jogo, ó E já tem aqui uns equipamentos, mais uns maquinários Então pessoal, eu já dei uma configurada, aí o que eu tenho que tá fazendo? Tenho que pegar esse caminhão de lixo, né, e ir em alguns locais aqui do mapa Mas eu acho que esse aqui, ó, esse local verde Então vamos tá indo pro local verde, vamos dar uma fechadinha no mapa Eu estou aqui e vou tá saindo aqui dessa empresa, já dei uma pequena configurada nos comandos E então galera, eu quero que vocês me apoiem, que eu quero tá trazendo mais algum vídeo Então bora deixar uma meta de mil gostei, tem vídeo, tem esse vídeo que vai tá saindo aí às 11h30 Eu até tô colocando vídeo um pouquinho mais tarde, sempre que colocava às 11h mais 11h30 Que fica um horário muito bacana E também vai sair outro vídeo de Grand Tech Simulator Multiplayer hoje à noite aqui no canal Pela 9h da noite saiu outro vídeo aqui no canal Então eu vou tá indo ali pro... Tá, deixa eu ver Eu vou só ver que local eu vou ter que tá pegando, direita, esquerda Tá, eu acho que é por aqui que a gente tem que tá indo Vou dar uma fechadinha aqui no mapa Deixa eu dar uma olhadinha por aqui, pra onde é que a gente tem que tá indo Deixa eu ver as câmeras É, não tem câmera interna, eu queria que tivesse uma câmera interna Seria muito melhor Mas vamos tá vendo Eu acho que... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no mapa Eu posso pegar, tá Pegar logo naquela curva ali Mais um container de lixo Não um container, a gente tem que tá buscando um container E tá engatando aqui Olha aí, uma super embalada aqui Pegar aqui à direita O mapa... É bem legal o jogo O mapa é pequenininho Porém tem bastante coisa que você pode tá fazendo aqui no jogo Se diverte bastante jogando esse estilo de jogo Eu acho que esse local que eu tô indo, né Eu acho que eu tô indo pro local certo Tomara que seja o local certo Mas bora tá aí botando mais velocidade no nosso caminhão É um pouquinho ruim os comandos aqui pra mim, tá Ah, tá certo no local ali Então bora tá engatando Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Deixa eu dar uma olhadinha como é que a gente vai engatar isso Eu acho que a gente tem que tá manobrando aqui, ó Tá? A gente vai ter que tá manobrando aqui Deixa eu ver Ah, já foi certinho Comando Que a gente vai usar esse aqui Dá um pra baixo Acho que agora vai dar certo, ó A gente vai ter que tá baixando aqui Pra tá engatando Recolher o objeto A gente clica aqui que recolheu o objeto E aqui A gente levanta um pouquinho pra deixar mais certo Pra não... Assim a gente levanta aqui, ó Opa Calma Então vamos lá O estaleiro, né, ó Ok Vamos tá indo pro local aqui do estaleiro Que a gente tem que tá levando E marca tudo em verde Então eu vou tá pegando aqui Aqui pra frente, né Então como vocês sabem Pode dar alguns problemas no comando Eu tô utilizando um emulador Chamado Blue Stakes É um emulador bom Porém tem vários problemas Como aqui uma coisa de comando Tem jogo que não tem E vai bater aqui na frente Meu Deus do céu A preferencial era minha, né Com certeza era a minha preferencial ali É um pouco ruim aqui Eu tô dirigindo pelo mouse Então é ruim um pouquinho nos ajustes Acho que eu vou ter que tá fazendo o que? Eu vou ter que descarregar o container ali, né Eu acho que é isso Agora eu entendi o que a gente tem que tá fazendo Aqui tá bom Já dá pra tá descarregando o container Então clicar aqui Pra tá desacoplando aqui Primeiro a gente vai levantá-lo Agora a gente vai ter que dar uma... Opa Pra cá Deixa eu ver como é que está Tem que deixar um pouquinho mais pra baixo E dá pra soltar Soltamos o container Repor Quando estiverem no modo funcional O veículo pode recolher automaticamente A estrutura Aqui Show Trabalho concluído A gente ganhou dois mil Vou falar reais, né Vou falar dois mil reais A gente ganhou por esse simples trabalho Curso de escavadora Vamos fazer um curso aqui de escavadora Primeiros trabalhos de terraplanagem Então vamos tá indo aqui na frente E como é que vai dobrar a freia Acho que é aqui Agora o que a gente vai tá fazendo Pera aí Aqui tem Vamos botar uma câmera Deixa eu ver que tem outra câmera Tem essa aqui Que chama a câmera muito melhor Então a gente vai tá girando Acho que aqui que cava, né Aqui a gente cava Opa Cuidado Dá pra cavar mais Calma aí Não Calma Aqui gira apenas Ok Aí ó Já deu certo Então a gente vai tá girando Dá pra dar uma levantada aqui Não É Fechar um pouquinho aqui Não É Mais ou menos certo, né Erramos um pouquinho Porém Vamos se acostumar aqui Com o comando da escaladeira Na verdade Eu nem preciso deixar tão Largo esse braço, né Nem precisa tanto O certo é eu pegar por aqui, ó Vou pegar aqui Pera aí Abaixar Deixa eu ver uma outra câmera Essa aqui, ó Fazer assim Agora vai dar certo A gente pega aqui Opa Aí Aqui Nossa senhora Assim a gente Tem que ir abaixando Agora eu aprendi Pera aí A gente abaixa Aqui a gente fecha E aqui a gente levanta Aqui a gente só dá uma Fechadinha a mais Ó Aqui a gente arga assim Aqui a gente fica assim, ó Dá pra dar uma levantada Aí Deu certo, ó Já aprendemos um pouquinho Aqui dos comandos Então pessoal Se vocês querem a continuação Bora deixar seu gostei Deixa o seu comentário Se puder dar uma divulgada Nesse vídeo Agradeço bastante E se ainda não for inscrito No canal Se inscreva pra você Não tá perdendo Os próximos vídeos Todos os dias aqui no canal E tchau